Silveira, esse é o CP, ele que é o proprietário desse carro aqui, Ford, Ford, Ford modelo. Tem? Sim, tem. Eu pergunto, esses dois, as mudanças que tem automática, como que funciona? Olá, Laurie, olá, Magosta. São Gabriel, na terra dos Marexais, nós vamos passar aqui. Vai, velho, olá, Magosta. Aqui a portinha, aqui está tudo de madeira, aqui ó, olha aqui presta atenção, não quis funcionar, mas funciona, olha a pipoca, mais de longe, mais de lá, tá bom. Então estamos aqui numa fubica forte, antiga, tempo ainda tipo antigo, carros antigos, aqui a direção é de madeira, como as rodas também, o rodado todo é de madeira, interessante que o pedal aqui, são duas mudanças só no próprio pedal direito, é a primeira e a segunda só, e não tem mudança, não tem embreagem, é no seco, né, como diz os outros. O secretário Vitor foi fazer a entrega da melhor restauração da Zantranco, que é a a cara do PP logo. Ah, presidente, agora vai direita, vai lá fora. Obrigado, garoto, dá um f*** de ela. Não estou dizendo que na minha forma qual é a grande e-f*** de breitinho. Hoje às viai a условие que ainda tem condensado, com os romanos crossbow. E é um f*** de vermelho. Você pode colocar um f*** de vermelho. Eu sei que tem, então valeu. Temolandia se jogou lá fora. O que é que é isso? Olha aí, ele me avisado. Você quer parar, né? Eu vou gravar para o Pedro Mello. Aí, mano. Viva aqui, hein? Olha aqui, né? Agora eu vou gravar aqui, tá? É, filho. É, filho. É, filho. Tem que ver o Rodando, é melhor pra assistir. É, filho. Tem que ver o Rodando. É, filho. Esse é o Rodando. É, filho, é um ócio. É, filho, é um ócio. É, filho. Pô, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nando, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.